Olá, caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos dar andamento no nosso patch 1, como vocês podem observar aqui pela tela, agora com a última semana, a semana 4. E o tema de estudo dessa semana será os indicadores demográficos. Então, vamos lá. A primeira coisa, galerinha, é entendermos o significado dessa palavra demografia. Como foi dito, nós estaremos estudando sobre questões populacionais. A partir do momento que a geografia estuda a dinâmica populacional, consequentemente, nós temos esse termo demografia. Ou seja, a demografia é simplesmente o estudo da população. Ou seja, essa população passando por transformações, como, por exemplo, na questão econômica, na questão social ou socioeconômica, na questão cultural, na questão de distribuição. Nós estaremos estudando justamente várias questões muito importantes para que vocês possam entender essa dinâmica populacional. tanto em âmbito mundial, ou seja, a população do nosso planeta, quanto em âmbito local, referindo-se, nesse caso, ao Brasil, ou até mesmo ao meu, ao seu município. Primeira coisa, para a gente estar entendendo melhor essa matéria, é observarmos que essa dinâmica demográfica, estudo da demografia, ele vai ser visualizado, ou seja, dividido entre dois principais indicadores. O primeiro são os indicadores demográficos, e o segundo são os indicadores socioeconômicos. Os indicadores demográficos, é necessário que vocês entendam que está relacionado ao crescimento vegetativo ou natural, mais as migrações. Bom, na prática, como que isso funciona? Primeiramente, o que é crescimento natural ou vegetativo? Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, dentro da população de determinado lugar, nós sabemos que as pessoas nascem, elas crescem e elas morrem. O número, a taxa, a demografia, ela sempre estuda com dados estatísticos, que é a matemática, são os números. Então, o número de nascimentos dentro de um determinado lugar, dentro de uma determinada área do espaço geográfico, nós daremos o nome de taxa de natalidade. Consequentemente, o número de mortes da população de um determinado lugar, dentro do espaço geográfico, nós damos o nome de taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo ou natural, pessoal, é muito importante para entendermos se a população de determinado lugar, ela está crescendo mais, se ela está crescendo menos, se ela cresce, mas cresce no ritmo menos acelerado, ou se a população daquele lugar mais morre em pessoas do que nasce. Para entendermos, inclusive, por que a população de um país vem crescendo ou por que a população de um país vem diminuindo. Porém, somente observarmos o crescimento vegetativo ou natural de um determinado lugar não é suficiente para entendermos essa questão de população crescendo ou diminuindo. Nós precisamos levar em consideração também as migrações que esse país pode estar sofrendo, pode estar passando. Dentro dessas migrações, eu tenho dois termos importantes, as emigrações e os imigrantes. As imigrações, os emigrantes e os imigrantes. Qual a diferença entre os dois? Emigrantes é aquela pessoa que sai de um país. Por exemplo, eu saio do Brasil e vou morar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu serei considerado o quê? Aqui no Brasil, eu serei considerado um e-migrante. Mas, nos Estados Unidos, eu serei considerado, consequentemente, um imigrante. Então, quando nós formos observar os motivos de crescimento populacional dentro de um país, nós teremos que observar a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Inclusive, para nós sabermos em números a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, é só você pegar o número total de taxa de nascimento de um lugar e subtrair pela taxa de mortalidade, pelo número de mortes de um lugar. Você vai ter ali o crescimento vegetativo. Mas, também, nós teremos que observar se aquela localidade onde está sendo estudada, se eu tenho mais emigração ou se eu tenho mais imigração. Vocês vão ver comigo no finalzinho dessa aula, no finalzinho da explicação, que países desenvolvidos, os grandes países mais ricos do mundo, são países que recebem o quê? Um grande número de imigrantes. O crescimento vegetativo deles é até baixo. A taxa de natalidade deles é muito baixa. Mas, no mesmo momento que nascem poucas pessoas, ingressam nesse país muitas pessoas de outros países, que são os chamados imigrantes, que são as pessoas que entram naquele país. Consequentemente, esse número de imigrantes entrando em um país vai contribuir para que a população cresça. Então, isso aqui é muito importante. A população de um país pode crescer não é somente pela maneira natural. Pode crescer também pela questão da imigração. E pode diminuir. Um país, por exemplo, pode ser uma área de repulsão, ou seja, uma área que muitas pessoas saem dali por vários motivos, motivos políticos, econômicos, motivos naturais. Isso contribui para que seja uma área de emigração. Consequentemente, tem a tendência que a população dessa localidade possa, com o passar do tempo, diminuir. Interessante, importante, vocês entenderem que as pessoas migram de um lugar para outro por vários motivos, sendo o principal motivo questões econômicas, como nós vimos aí na última aula. Se nós pegarmos o Brasil como exemplo, a região norte, a região nordeste, são áreas de repulsão, são áreas que as pessoas saem dali e deem para onde? Principalmente para a região sudeste, porque a região sudeste, onde nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são áreas mais desenvolvidas economicamente, e consequentemente, nós chamamos essas áreas de áreas de atração. Bom, dentro da demografia, como eu disse para vocês, nós temos dois indicadores importantes, para o primeiro meu estudo, demográfico. Já expliquei para vocês sobre os indicadores demográficos, vamos agora nos indicadores socioeconômicos. Esses indicadores socioeconômicos que vão estar ligados diretamente nesses indicadores demográficos, dentro do crescimento de ativo, está ligado, uma questão, é interligada com a outra. Nós temos a taxa de fecundidade e fertilidade, que será observada dentro de um determinado local, que é simplesmente o número de filhos por mulher. O número de filhos por mulher, nós já podemos dizer que é mais a taxa de fecundidade. Agora, a taxa de fertilidade é o número de mulheres com idade propícia a ter filhos. Essa é uma questão muito importante, porque nós pegamos uma localidade onde temos um grande contingente populacional formado por mulheres, mas essas mulheres já estão ficando mais velhas, que inclusive é uma tendência natural e mundial. Viu, pessoal? A população do mundo tende a ficar mais velha. A maior parte das pessoas hoje do mundo, da população mundial é formada por mulheres, mas essas mulheres ficando mais velhas, elas não entrarão nessa taxa de fertilidade. Elas não terão idade propícia à fecundação, consequentemente, o número de filhos tende a diminuir. Então, quando a gente entende essa questão, já começamos a raciocinar que a tendência para o futuro é que a população do mundo comece a diminuir, ela vai começar a diminuir. Nós temos também a expectativa de vida. A expectativa de vida é simplesmente quantos anos em média uma pessoa poderá viver naquele país, naturalmente dizendo, levando em consideração as condições socioeconômicas daquele país. Por exemplo, país rico desenvolvido, as condições médicas e hospitalares são ótimas, a saúde é muito boa no geral, a educação é muito boa, a população, a taxa de desemprego é muito baixa, então, consequentemente, a população tende a viver mais tempo. Países mais pobres, países subdesenvolvidos, isso aqui já é totalmente ao contrário, a população tende a viver menos tempo justamente porque as condições de vida daquele país não são boas. A mortalidade infantil tem um outro indicador socioeconômico, que significa simplesmente o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade em cada mil nascidas. então, se as condições de vida, principalmente na área de saúde, viu pessoal, forem legais, forem boas dentro de um país, essa mortalidade infantil ela será muito baixa. Inclusive, eu costumo dizer para meus alunos, prestem bem atenção nisso, que a mortalidade infantil é um indicador socioeconômico que mostra um grande grau de pobreza dentro de um país a partir do momento que esses números são altos. se nós formos pegar o mundo o continente africano africano, desculpa, é sem dúvida alguma a área do nosso planeta onde tem as maiores taxas de mortalidade infantil. Quer dizer que desde a criança na barriga da mãe no pré-natal as condições de saúde não são boas, elas são precárias. Então, consequentemente, quando essa criança nasce ela tende um grande número infelizmente morrer antes de completar um aninho de idade em cada mil nascidas. Quando esses números são alarmantes, esses números são altos, nós teremos alta taxa de mortalidade infantil que, como eu disse, representa nível altíssimo de pobreza dentro de um determinado lugar. Eu digo lugar, pessoal, porque isso aqui pode ser referente ao mundo, pode ser referente a continentes, pode ser referente a países. Se eu pegar, por exemplo, o Brasil, nós veremos que a região nordeste é uma área onde essa taxa de mortalidade infantil é mais alta em relação às outras regiões do nosso país. Eu posso pegar, inclusive, entre municípios. Às vezes, o seu município, se você fizer uma pesquisa, a taxa de mortalidade infantil é muito mais alta do que o município onde eu moro, onde eu estou aqui agora. Nós temos a renda per capita, que também é outro indicador socioeconômico, que vai estar relacionado, renda per capita, que eu vou te lembrar a palavra renda, dinheiro, renda per capita. Então, é a renda per capita, por cabeça. Você pega lá o PIB, que é toda a produção que movimentou a economia de um país durante um ano, e vai diminuir esse PIB, essa renda por cabeça, por pessoa. Quanto melhor as condições de vida da população de um país, maior será o PIB, consequentemente, legal, mais interessante também será a renda per capita. A população empregada, dinheiro no bolso, poder de consumo. Agora, um país onde a taxa de desemprego é muito alta, o PIB é muito baixo, muitas vezes o PIB é voltado principalmente para atividades primárias, como, por exemplo, a agricultura, a gente observa que essa renda per capita é muito heterogênea, é muito desigual entre as populações do mundo e também entre continentes e também de países. A taxa de escolaridade, o próprio nome já diz, refere-se ao nível educacional. Quanto melhor as condições de vida de um país, um país que investe em educação, consequentemente, menor será o número de analfabetismo, maior será o número de pessoas com formação acadêmica, ou seja, será grande o número de pessoas que terminaram a faculdade. Eu vou ter uma mão de obra muito qualificada, porém mais cara devido a sua qualificação. Nós temos também outro indicador socioeconômico, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que dentro desse IDH outros itens que eu já expliquei para vocês estão interligados dentro dele. O IDH vai medir o nível socioeconômico de uma população. Ele pode ser muito alto, ele pode ser alto, ele pode ser médio, pode ser baixo, o IDH de um país, por exemplo, e o IDH, o que vem dentro dele é justamente a taxa de escolaridade, a expectativa de vida e também a renda per capita. Esses três indicadores que eu expliquei para vocês acima, eles vêm embutidos dentro desse IDH. Quanto melhor as condições de vida de um país, maior esse IDH, porém, nem sempre essa regra tem que ser seguida. Eu tenho países que, economicamente dizendo, crescem economicamente, possuem muitas vezes um IDH considerável, mas aqueles números que representam aquele alto IDH de um país, muitas vezes não representam a realidade do que realmente acontece ali dentro. Então, eu pego alguns países que possuem economicamente dizendo um IDH alto ou até muito alto, mas a desigualdade social, a pobreza dentro desse país pode ser bem nítida e bem marcante. Tenho também aqui o índice de Gini, que é um outro indicador socioeconômico, que vai representar justamente a desigualdade social dentro de um país. O IDH mostra o nível socioeconômico da população de um país, de um continente ou até do mesmo mundo. Já o índice de Gini vai observar simplesmente a desigualdade social de um lugar. Ele vai representar justamente a má distribuição de renda que pode existir dentro de um país, dentro de uma determinada localidade. Bom, além dos indicadores demográficos, dos indicadores socioeconômicos, eu tenho também uma outra questão importante nesse estudo demográfico que é justamente a população absoluta e a população relativa de um país. A população absoluta, ela refere-se ao número total de pessoas de um determinado lugar. Então, o Brasil, por exemplo, hoje nós temos aproximadamente 212 milhões de habitantes, isso quer dizer a população absoluta do nosso país. já população relativa, ela significa o número de habitantes por quilômetros quadrados. Para mim, saber a população relativa de um país, é necessário que eu pegue a população absoluta, o número total de habitantes de um determinado lugar, e divida esse número pela área. Então, se eu pegar hoje a população absoluta do Brasil, como foi dito, de 212 milhões de habitantes, aproximadamente, eu dividir pela área, que vai dar mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, eu terei o total à população relativa. Vai dar tantos habitantes por quilômetros quadrados. Tem áreas do nosso planeta que são áreas com grande e elevada população relativa, outras áreas não. Normalmente, quanto maior a extensão territorial de um país, pessoal, quanto maior for um país territorialmente dizendo, pior será sua densidade demográfica. Vamos dar exemplo do Brasil? Vamos lá. O Brasil é o quinto maior país do mundo, territorialmente dizendo. Mas a população é muito má distribuída. O Brasil é um país populoso? Tem uma grande população absoluta? Sim, somos o sexto país mais populoso do mundo. Porém, a nossa população relativa é muito baixa. Nós somos um país com a população má distribuída. Nós temos áreas com grande elevação de pessoas, com grande quantidade de pessoas e temos áreas com pequeno contingente populacional. O Brasil, o exemplo que eu dou para vocês, nós temos a população ocupando principalmente as áreas litorâneas, a área do litoral, a área banhada pelo Oceano Atlântico. Depois eu pego a região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com grande contingente de pessoas. A população relativa dessas áreas é alta. Porém, se eu for mais para o centro-oeste, para a região norte do nosso país, nós veremos grandes vazios demográficos. Consequentemente, nós entendemos que o Brasil é um país que possui grande população absoluta, sim, mas baixa população relativa. Então, nós somos muito populosos, o Brasil, sim, mas nós somos mal ocupados. A população é má distribuída. Uma outra questão muito importante nessa dinâmica demográfica, no estudo da população, é entendermos também as pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias? As pirâmides etárias, o próprio nome já disse, são pirâmides, vocês podem pesquisar melhor sobre isso, inclusive na internet, para observar as imagens, e essas pirâmides elas trazem para nós a população de determinado lugar. Por gênero, ou seja, sexo, se são homens ou se são mulheres, masculino e feminino, ele traz a idade dessas pessoas, dentro dessa pirâmide, dessa imagem, e ela traz também uma questão muito importante, que é a divisão dessa pirâmide em o topo, o ápice, a parte superior, ela traz a divisão da parte intermediária, que é o meio dessa pirâmide, e a pirâmide também tem a base. Então, quando você for fazer a leitura de uma pirâmide etária, é importante observar de início qual dessas partes estão lá significativas. É o topo, o ápice, é a parte do meio, a parte intermediária, ou é a base? Normalmente, isso aqui é uma regra a ser seguida, quando a base de uma pirâmide é mais larga em relação à parte do meio e à parte do topo, o ápice, a população é muito grande, a taxa de natalidade é muito grande, ela é muito grande, representa um país subdesenvolvido. Quando a base da pirâmide deixou de ser a parte mais significativa e a parte do meio está ficando mais significativa em relação à base, ali mudou, nós já temos uma pirâmide etária representando um país em fase de desenvolvimento econômico, como por exemplo o Brasil, então ele já mudou, a base não é predominante, a parte do meio que começa a ser predominante, o que significa que nesse país a população está deixando de ser jovem, a taxa de natalidade está diminuindo, está diminuindo, consequentemente essa população tende a ficar mais idosa e população muito idosa é característica de país desenvolvido, de país rico e a pirâmide etária desses países nós veremos topo, o ápice predominante em relação ao restante do corpo dessa pirâmide, nós veremos que a taxa de natalidade desse país é muito baixa, o número de nascimentos é bem baixinho, consequentemente o número de idosos será muito grande. Perspectivas para o futuro galerinho, isso aqui tudo que eu expliquei para vocês até agora é claro que é diferenciado entre os países do mundo como por exemplo quando eu expliquei para vocês aqui sobre as pirâmides etárias, país pobre o número de nascimentos ainda é muito alto consequentemente o número de jovens é alto de crianças e jovens, país emergente em fase de crescimento econômico como por exemplo o Brasil mas temos outros países como por exemplo a China temos o México vários outros países pelo mundo a Índia esses países que são emergentes em fase de crescimento econômico entendam que a população a base da pirâmide já se modificou a população está começando a ficar idosa agora quando a população já é em sua grande maioria formada por idosos consequentemente já refere-se a população de um país desenvolvido tá certo então é interessante nós entendermos que há uma diferenciação populacional de acordo com o nível socioeconômico desse país tá certo muito importante vocês estarem entendendo isso ok dentro dessa pirâmide também não posso esquecer de falar para vocês eu disse que bem além de número de mulheres e número de homens você tem ali a idade nós consideramos das pirâmides etárias de 0 de 1 até 19 anos a população mais jovem crianças e jovens de 20 até 59 anos nós consideramos adultos a partir de 60 anos nós já consideramos idosos então além de você observar o que predomina dentro dessa pirâmide se é o ápice se é a parte intermediária ou se é a base observem também com bastante atenção na idade dessa população que vai ficar mais fácil para você estar interpretando essas pirâmides etárias a população mundial pessoal hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo sendo a China e a Índia dois dos grandes países mais ocupados com o maior contingente populacional do nosso planeta e quando a gente observa quando fala sobre as pirâmides etárias entendam que de acordo com o nível socioeconômico os países passam por transições demográficas eles se modificam onde hoje um grande número de jovens pode consequentemente mudar as condições socioeconômicas e a população ficar mais velha e uma tendência para o futuro é que nas próximas décadas por volta de 2040 2048 2050 uma perspectiva uma estimativa é que a população mundial ela comece a declinar ou seja ela cresce ela vai continuar crescendo para as próximas décadas tá certo principalmente em países desenvolvidos ela vai continuar crescendo e muita população desses países mais pobres do mundo mas a tendência para o futuro é que a população ela comece a diminuir isso tudo está ligado como eu já disse as questões socioeconômicas pessoal então a partir do momento que muda as condições de vida de um país a população migra principalmente para os grandes centros urbanos devido a questões de chegada de indústrias isso favorece muito para que o crescimento vegetativo diminua então diminuindo o crescimento vegetativo melhorando as condições da população melhorando as condições médicas hospitalares consequentemente a população ela tende a viver mais tempo bom pessoal aqui tem um link né sobre o IBGE interessante vocês estarem dando uma lidinha sobre isso aí quando eu falo de população entendam que no nosso caso aqui do Brasil quem faz todo esse estudo demográfico é o IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lembrando que é estatística ele pega todos os dados né demográficos e criam números né para ficar melhor o entendimento no nosso caso como eu disse estão no IBGE mas todos os países do mundo eles fazem né o estudo de suas populações para quê? para saber uma perspectiva para o futuro para saber qual é as áreas que estão com mais problemas quais são as áreas que foram conseguidos solucionar outros problemas e assim por diante então é muito importante o estudo da população de todas as áreas de todos os lugares do mundo depois como de costume vocês vão estar fazendo as atividades atividade 1 atividade 2 atividade 3 atividade 4 bem legalzinho para essa essa imagem aqui vocês vão observar que não diferente de outras áreas mais desenvolvidas do mundo o Brasil número de filhos antigamente era muito alto né e com o passar das décadas esse número de filhos foi diminuindo vocês inclusive terão bem menos filhos do que os avós de vocês do que os pais de vocês essa é uma tendência natural e mundial então leia com atenção para estar respondendo essa questão bem interessante ela é uma questão aberta e vou responder também atividade 5 utilizando esse gráfico certo bom finalizamos aqui então esse patch 1 agora aguardem no nosso grupo do whatsapp as respectivas informações até a próxima aula pessoal e aí Obrigado.